Se quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Não interessa mais ninguém. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama viveu na lama também. Comendo a minha comida. Bebendo a mesma bebida. Respirando mesmo. E hoje, por si, o meu curto espírito, acha-se o direito de querer me humilhar. Quem foste tu? Quem és tu? Eu não és nada. Se na vida fui errada, tu foste errada bem. Não compreendeste o sacrifício. Sorriste do meu suplício. Me trocando por alguém. Se eu errei, se peguei, pouco importa. Se aos teus olhos estão mortas, pra mim morreste também. Não compreendeste o sacrifício. Sorriste do meu suplício. Me trocando por alguém. Quem foste tu? Quem és tu? Não és nada. Se na vida fui errada, tu foste errada também. Se eu errei, se peguei, pouco importa. Se aos teus olhos estou morta, pra mim morreste também. Morreste também. Morreste também. Morreste também. Morreste também. Morreste também.